Música Ministério de Saúde pronto, halotur criteira, Rússia e Vaticano, com uma visita a Papa Francisco, Maia e Timor-Leste. Coordenadora e equipe integrada, Ministério de Saúde, para a preparação, visita, Sua Santidade, Papa Francisco, Madalena Hanjam Hatete, Ministério de Saúde pronto, preenche, critério tolo, Rússia e Vaticano, com uma visita a Papa Francisco, Maia e Timor-Leste. Tuir Madalena, Ministério de Saúde preenche o formato, critério neveu Vaticano, Haruka, Maia e Timor, anessan recursos humanos, facilidade. Rússia e Vaticano, Haruka, dunho, formato, maia e me preenche, na Haruka, teona. Primeiro, para recursos humanos, siracusso, 50 timorenses profissionais especialistas. E aí, minha experiência é emergência, experiência e atuação clínica, cirurgia, não é mais medicina interna, não é mais aliado, siracusso, e o ensame é evacuação, emergência. E aí, documento neveu Ministério Saúde, Simo, Vaticano Russo, atua preparação, equipa médico especialista, e a centro de atendimento, siracusso, na nossa facilidade, siracusso. E depois, rússia, critério, e a centro de acolhimento, atendimento, siracusso, e a divisões clínicas, por exemplo, tem que sermos, o ensame eleva, e tem capacidade, e a medicina interna, e a mora escuração, ou mora escuração, ou a mora escuração, ou o cérebro, e não temos, siracusso, e tem que sermos, a operação, funciona dia, e tem equipamento, e tem que sermos, 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 por exemplo, A Austrália e a Singapura. O Ministério da Saúde e a Comissão de Aneas têm uma colaboração com o Royal Daru em um hospital. Nós temos uma cooperação com a Singapura e nós temos uma cooperação com a Indonésia. Mais ou menos, nós temos um parceiro com a nação e nós temos uma capacidade para ter uma razão. A住a da Comissão de Aneas